Foi na torre de aproximadamente 60 metros de altura que fica nas dependências da Rede Selinalta de Comunicação que o treinamento desta terça-feira foi realizado. Um grupo de 24 pessoas, formado por quatro instrutores, 20 bombeiros, policiais militares e profissionais do SAMU, participaram desta etapa do curso de atualização para salvamento em altura. Os bombeiros militares são de várias regiões do estado. Fazem parte dos grupamentos de Pato Branco, Francisco Beltrão, Guarapuava, Humuarama, Cascavel, Foz do Iguaçu e Paranavaí. Nós estamos fazendo uma atualização em salvamento em altura e são diversas as técnicas utilizadas para diversos cenários com salvamento em altura. Tudo que estiver envolvendo um desnível e o risco de queda é aí que a gente atua. Tenente Batista ressalta que os bombeiros precisam estar preparados para salvamentos em qualquer situação. São diversas as situações e temos que estar preparados para essas diversas situações. Todo ano nós fazemos essa atualização de salvamento em altura aqui no 13º Grupamento de Bombeiros com sede em Pato Branco. Temos alguns profissionais que são especialistas em salvamento em altura do Paraná aqui na região. Então a gente sempre tenta buscar fazer aqui na nossa cidade. Entre os participantes do curso, o Cabo Inácio do Grupamento de Foz do Iguaçu. Com frequência nós precisamos usar as técnicas de resgate, não só em altura, mas também em resgate veicular, situação de barranco. Então as técnicas são as mesmas, mas usamos com frequência. Em 12 anos, como bombeiro, já precisou utilizar a técnica de resgate em altura. Uma delas foi um trabalhador que estava fazendo um poço, 12 metros de profundidade mais ou menos, e um balde acabou caindo em cima da cabeça dele. Então usamos duas técnicas, a de resgate em altura juntamente com o APH. E aí conseguiram ser bem-sucedidos no caso? Conseguimos, graças ao treinamento que nós fazemos com frequência, conseguimos ser bem-sucedidos. O diretor de enfermagem do SAMU Sudoeste também participou do curso. Foi de grande valia para nós, valendo também que o SAMU realiza a manutenção do sistema de comunicação próprio, através de uma equipe especializada também. E desta maneira, com esse treinamento, nos auxiliou também na parte de retreinarmos todo o processo de trabalho, de equipamentos, tudo aquilo que é necessário também para essa parte aí de manutenção em altura. O curso de atualização para salvamento em altura segue em Pato Branco até sexta-feira. O curso de atualização para salvamento.